removendo o cheiro de mofo das garrafas térmicas com água sanitária guardar as garrafas térmicas por muito tempo pode deixá-la com cheiro de mofo desagradáveis de usar felizmente existem algumas maneiras de restaurá-las com odor refrescante enche a garrafa com água quente até quase a boca adicione uma colher de chá de água sanitária feche a tampa e deixe a mistura fazer efeito por cinco minutos lave a garrafa térmica com água quente e deixe a virada de cabeça para baixo em um escorredor de prato até ela secar completamente se gostaram das dicas vocês dão um like e se inscreve no canal obrigada